Bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola. Temos hoje o 38º programa, no 38º campeonato de ganho que o Rio Fica e estamos num espaço diferente daquele que é habitual, na Casa da Hermida, aqui nas festas da Nossa Senhora de Matosinhos, do Senhor de Matosinhos, não é a Nossa Senhora, é o Senhor de Matosinhos, e que nos recebeu e nos está a receber com muita simpatia. Portanto, para falar agora de futebol, como sempre tenho aqui ao meu lado direito o Sérgio, o Sérgio Oliveira que é um benfiquista assumido e do Norte, um homem do Norte, o Joaquim Ribeiro, ao meu lado esquerdo, o Joaquim Ribeiro do Futebol Clube do Porto e mais à esquerda ainda, o Carlos Monteiro do Sporting Clube de Portugal. Portanto, é de futebol que vamos falar e vamos falar, começando precisamente pelo 38º campeonato do Benfica, que é costumo dizer-se que não há campeões com sorte. São campeões porque foram melhores, foram mais regulares, o 38º campeonato do Benfica é um campeonato sempre merecido. Costumo dizer que honra aos vencidos, glória aos vencedores. O que dizes sobre isto, Sérgio? Boa tarde a todos. É um dia feliz para os adeptos do Benfica e acho que também é feliz para os adeptos do futebol, quem gosta do futebol, porque de facto o Benfica, além de ser a equipa mais regular, foi mais regular, foi também a equipa que, na minha opinião, praticou um excelente futebol. A parte do Braga, o Braga também teve um momento... Era isso precisamente o que eu ia dizer, praticou alguns... O Porto também aqui e ali, também praticou, mas muito irregular, muito irregular. Mas, digamos, a quantidade de pontos que defende este campeonato, é facto que mostra que o campeonato foi difícil, foi destruído. Até a testão. Até a última. Embora eu durasse a pensar que desde muito cedo o Benfica esteve à frente... Teve o campeonato todo, não é? Sempre à frente e, portanto, o normal seria também acabar em frente. É uma alegria para todos nós, mas acabou. Acabou. Até agora temos é que pensar noutras ondas, noutros campeonatos, noutros futebols e já agora também em outras modalidades, porque o desporto é um lito só de futuro. É o 38º que foi o Benfica, já são muitos títulos e era esperado, os cientistas estavam na espera de conseguir este título e espero que se suportem bem no sentido de pensar que ganhar um campeonato é preciso trabalhar para o próximo campeonato. E não vai ser fácil, não vai ser fácil porque o Porto está ferido ao seu orgulho, o Sporting está a passar uma fase não menos boa, mas isto também pode ser, digamos assim, alavanca para que possa motivar a entrada com força no campeonato e é isso que se espera. Eu acho que será campeão quem for mais regular, mas também é campeão quem é começar bem no campeonato. Porque começar bem ajuda muito. É meio caminho a andar, não é? É meio caminho a andar. Porque, de facto, se começarmos o campeonato a ganhar, não é? E os outros a perder. Ajuda muito. Ajuda muito. Portanto, é isso que eu espero que o Benfica venha a fazer. Portanto, é continuar a ser humilde e pensar o seguinte e dizê-lo aqui claramente que o Benfica foi a melhor equipa, é a melhor equipa, ao contrário do que diz o Sérgio Conceição. Portanto, o Porto não é a melhor equipa, não foi a melhor equipa, é a segunda equipa, se quiser, a segunda equipa. Portanto, também nas vitórias e nas derrotas é preciso saber ganhar e ganhar. E, portanto, mais uma vez, infelizmente, o Sérgio Conceição não soube perder este time. Joaquim Ribeiro, o Porto conseguiu manter acesa a chama do campeonato, mas era praticamente impossível que o Porto chegar ao primeiro lugar porque, de facto, o Porto foi muito irregular ao longo de ter jogadas, ter jogos fantásticos, mas também ter jogos, francamente, maus. E como é que tu analisas, digamos, o campeonato de futebol com o Porto, à luz dos resultados, à luz do que veio a acontecer, como é que tu vistes e como é que tu vês este desiderato todo que houve no campeonato nacional? Agora, falando de forma abrangente, não falando só do último jogo, falando do campeonato em si. Bom, boa tarde a todos. Obrigado à organização deste espaço num sítio ótimo para festejar o senhor Marcos Inus. O senhor é feliz da de hoje, não é? Muito bem. E, portanto, felicitar também a gerência desta casa que também nos dá a ser. Em relação, antes também de responder à pergunta, também gostaria de felicitar o ciclismo diz muito e o João de Almeida fez-se sensacional em termos do que é a dignificação do que é o ciclismo e o país ao longo e vi, fiquei... És um amante, eu sei que és um amante ciclista. Sou amante, e fiquei extasiado a ver a quantidade de portugueses que estavam naquela contra-glógio final, foi muito bonito. Também, dar-vos parabéns ao Famalicão, que ganhou o campeonato de Júlias, que é muito importante, o Famalicão, e o Femenino, que ganhou a Taça de Portugal, também felicitar o Famalicão. O resto não me lembro de muitos mais, se há algumas vitórias, mas não me lembro de que haja mais. Sou 19 do Famalicão, mas... Para mim, diz-me muito porque o meu filho jogou lá, sou 19. Parabéns ao Famalicão, porque, de facto, não é fácil ser campeão de Júlias. Em Famalicão, quando ganha o Porto, o Benfica e o Sporting, é muito raro. Mas, parabéns ao Famalicão, que foi muito bonito ganhar, quem perdeu foi o Porto, que esteve mais próximo. E, em relação ao futebol, a mim, em relação à Primeira Liga e à Liga Normal... Já agora, parabéns ao Benfica, que foi campeão, também, já agora, já vai ao futebol, então? Não, o vencedor merece parabéns, mas a mim está-me a gostar de dar os parabéns. Está-me a gostar de dar os parabéns, porque, efetivamente, o Benfica não foi tão melhor que o Porto. Porque eu tenho que dizer que o futebol do Porto, se calhar na época, e se vier a ganhar a Taça de Portugal, que me esperam, se calhar a época é muito mais positiva. Claro que ganhar o campeonato é aquilo que todos querem, já que a Liga dos Campeões não foi possível, nem para um, nem para o outro. Agora, de facto, o futebol com o Porto perdeu este campeonato, que é um sentimento de perda. É um sentimento de perda. O Benfica começou bem e fez uma primeira volta interessante, com um treinador novo, com toda a incógnita que era o treinador e a capacidade para dirigir a equipe. Ele próprio manifestou algumas situações de tremideira, mas o futebol com o Porto fez um campeonato. Bom, claro que teve onde o futebol com o Porto perdeu alguns pontos em casa, que não é normal, que não é normal, que o Benfica não aconteceu isso, não aconteceu. O Benfica perdeu onde tinha que perder. E o futebol com o Porto fica a dois pontos, que me custa, me está um bocado atravessando. Como é que é esta situação? Ano passado ganhámos o campeonato, o futebol com o Porto ganhou o campeonato, o Benfica ficou a 17 pontos. Ficou a 17. Ainda assim, agrediram-me o futebol com o Porto em termos de que ganhou com o penaltes, eram o Tareme, eram não sei o que. Este ano o Benfica ganhou com mais penaltes que o Porto, para que fique registrado, com mais penaltes que o Porto, eu trago aqui a lista, ficou com mais um, 13, 12, e portanto... São os do Benfica e eram, e os nossos não eram. Os do Benfica eram penaltes, os nossos é que são devidos. Essas são os árbitros que vocês têm aí da igreja e dos padres, portanto, não vamos falar desses dos padres, porque já está, já me canso até, porque, de facto, a situação é alarmante, porque o Benfica tem três jogos, no mínimo, que foi Guimarães a acabar o jogo, que era um penalti, toda a gente reconhece que um penalti incrível, teve o Gisele, que está bem a dois minutos ou três minutos do fim, um penalti incrível, e teve o Sporting, que nem se queixa, que a mim me admira, francamente me admira, que o Sporting, o treinador de Sporting, ficasse todo contente ou não explodisse de um golo que não lhe adiantava para nada. Isto é incrível. Além de ter feito cinco substituições na segunda parte, estragou a equipe que estava a jogar tão bem na primeira parte. Esta é uma situação que me entristece e, portanto, que tenho alguma relutância de dar-vos parabéns. É campeão, é campeão, merece os parabéns. Isso não é... Mas é o que fica para a história. É o que fica para a história, mas, de facto, custa dar-vos parabéns a um campeonato nestas circunstâncias. Carlos, o Sporting, de facto, fez uma época um bocadinho aquém daquilo que era previsível, com um campeonato muito irregular. Nós já falámos aqui no programa de uma certa bipolaridade do Sporting, que continua, de facto, a ter momentos de grande brilho e momentos de grande desaparecimento do jogo. O que é que se passa? Para além das questões da direcção, que, de facto... Mas não são eles que jogam. Eles dão as condições e, às vezes, retiraram condições, o Sporting para jogar melhor, com a venda de alguns jogadores a meio do campeonato, com... Até com... Há... Antes de jogos importantes que o Sporting ia ter. Se eu me lembrar do caso do Mateus Reis com o... Mateus Nunes. Antes do jogo com o Futebol Clube do Porto... Como é que é nesta semana? Boa tarde aos meus colegas do painel. Hoje estou a jogar em casa. Estamos em... Leripicentro das festas de ser de Mateusinhos. Eu sou, como toda a gente sabe, sou de Mateusinhos, mais propriamente do Leça da Palmeira. E hoje, para além daquele abraço, Sr. Leripo Límen, que eu costumo endereçar a todos os Sportingistas, queria também mandar um abraço a todos os leixosenses. E, já agora, também aos leiceiros. Portanto, estamos no Conselho de Mateusinhos. São as duas equipas mais representativas do Conselho de Mateusinhos, o Leixões e o Leixões. Portanto, ficam... Esses abraços são duas equipas que me dizem bastante. Memória, eu só tenho um clube, que é o Sporting Clube de Portugal. Mas são duas equipas aqui do Conselho de Mateusinhos, onde eu os joguei, os joguei em ambas. E, portanto, gosto de lhe ambas. Não sou leiceiro, não sou leixonense. Só tenho um clube que é o Sporting Clube de Portugal. Mas gosto, efetivamente, do Leice e do Leixões. E, portanto, partilho das vitórias. E fico triste por as derrotas maiores do Leice e do Leixões. Agradecer também aqui à Casa Irmida, na pessoa do C. Sérgio, por nos acolher e, portanto, hoje, mais uma vez, inovámos. Também agradecer à Média Canal por ter esta... Fazer este evento, que é o final do Campeonato Nacional. Portanto, falta só disputar a Taça de Portugal. Não é o último programa, seguramente, desta época. Mas, pronto, em termos, o Campeonato Nacional finalizou. Vai-me costar um bocadinho, mas as regras da boa educação mandam-me dar os parabéns a quem foi Campeão Nacional. E, portanto, tenho que felicitar o meu colega do painel, Luciano Nelson. Sérgio, também é Sérgio. Sérgio, desculpe. Sérgio. Portanto, dar os parabéns. Dar também os parabéns, já foi aqui falado, ao Famalicão, que pela primeira vez fez história, eu fui Campeão Nacional de Júniores. Também fiquei, em parte, satisfeito, porque tenho um miúdo, que é do Conselho de Matosinhos, que é filho de um amigo meu, que joga no Famalicão. E, portanto, fiquei contente por eles, pelo pai e pelo filho, pelo Famalicão ser Campeão Nacional. Já que o Sporting não pôde discutir esse título, até ao fim, ficou arredado desse título na penúltima jornada, ou na penúltima jornada, portanto, já não tinha possibilidades de discutir o título. E dar também os parabéns ao João Almeida, pela volta em Itália, num nombroso terceiro lugar. E, já agora, também, foi no Famalicão. Já há 44 anos que Portugal não tinha um atleta no podre, não é? Após o Joaquim Agostinho, portanto, é vinaldecer, portanto, essa performance do João Almeida. Até Boacá, se foi boa também, exatamente. E, já agora, que falei também do Famalicão, o futebol feminino do Famalicão também está de parabéns, ganhou a taça de final ao Braga, o Jamor, portanto, também estão de parabéns. Relativamente ao Sporting, o Sporting este ano é uma época, para esquecer, na ótica, na ótica do sócio, na ótica do adepto, é uma época completamente pesquiseira. Na ótica da estrutura do futebol, é uma época que tem de ser lembrada e bem lembrada, para não se cometerem os mesmos erros que se cometeram nesta época. Portanto, o Sporting não conseguiu o objectivo mínimo sequer. Ficou em quarto lugar no Campeonato Nacional, a 13 pontos do primeiro classificado. foi eliminar o precocemento da Taça de Portugal, no início, praticamente, da competição, como o Varzim. Perdeu a final da Taça da Liga em Leiria, de uma forma que nós já discutimos com casos de arbitragem, mas o que é certo é que perdeu. teve todas as possibilidades de passar à segunda fase da Liga dos Campeões e, vai-se lá saber porquê, tivemos um discurso que é entregável do próprio Presidente, que disse, na altura, que o Sporting não tinha obrigação de passar à segunda fase da Liga dos Campeões, não tinha essa responsabilidade. Portanto, a pessoa máxima, digamos assim, do clube dizer isto, quer dizer, tem muito que se lhe diga. Na Liga Europa, ficámos pelos quartos de final, o Sporting teve uma boa prestação com as Juventus, poderia ter passado às meias finais. E depois a Cereja notou pelo golo. Os aumentos, os aumentos que foram feitos a eles próprios, ao próprio Presidente e aos colegas que o acompanham na administração da SAD, quer dizer, depois de todos os objetivos falhados, tiveram uma lata, entre aspas, de se aumentarem eles próprios, sem consultarem os sócios do Sporting. Portanto, se fossem pessoas sérias, tivessem à frente o Sporting, antes de colocar isto na AG da SAD, teriam, obrigatoriamente, provavelmente não é obrigatório, mas mandavam o bom senso que tivessem a obrigatoriedade de marcar uma AG do clube, consultar os sócios, e se os sócios dessem o aval para que esse aumento fosse efetivado, portanto, depois levariam exatamente à Assembleia da SAD, e a Assembleia da SAD diria sua justiça. Não é compreensível, acho que ninguém compreendeu, agora, o Sporting, pronto, fez um campeonato muito irregular, e se tivermos vários exemplos ao longo da época, e o penúltimo jogo do campeonato, mostrou isso mesmo duas partes distintas, contra o Benfica, em Alvalade, o penúltimo jogo, em que o Sporting faz uma excelente primeira parte, e na segunda parte desapareceu completamente o jogo, também muito por culpa das opções do Ruben Amorim para esse jogo, principalmente na segunda parte, quando faz 5 substituições, coisa que eu acho que nunca, nunca aconteceu numa segunda parte, e a primeira delas, logo aos 10 minutos, portanto, que veio 10 minutos, ainda nem estavam jogados 10 minutos, que veio condicionar todo o jogo do Sporting para o Portugal nessa mesma segunda parte. Depois, pronto, já falámos daquele erro da arbitragem que dá o 2 a 2, que, por incrível que pareça, o Ruben Amorim, passado uns dias, diz que ainda não tinha visto esse lance, portanto, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate certo, dá-me a sensação que, portanto, ficaram contentes, vai-se lá saber porquê, por ter sido o campeão nacional do Benfica e não ser o Porto ou o Braga, eu gostaria era que fosse o Sporting e, portanto, quando, seja Benfica, seja Porto, seja Braga, seja quem for, nunca fico contente, portanto, terá que ser sempre o Sporting, para mim, não fico contente que seja outro rival campeão nacional, mas, pelos vistos, esta gente que está à frente do Sporting parece que fica contente, eu já disse um bocadinho a brincar, mas, se calhar, não mando muito longe da verdade, se esta direcção continuar ao leme do Sporting por muitos mais anos, vamos passar a ser uma filial do nosso rival da segunda circular, quer dizer, tudo se encaminha para que isso aconteça, infelizmente, vamos ver se, nas modalidades, já que o futebol é mola, o futebol é mola de qualquer clube, seja ele qual for, mais pequeno, maior, vamos ver se as modalidades nesta época nos dão algumas alegrias, temos o Hockey Patins na final à espera de Porto ao Benfica, temos o Basquetebol na final com o Benfica, temos o Futsal que está bem encaminhado para ir à final, já ganhou um jogo, ainda falta pelo menos mais um, acho que é a melhor de três nesta fase, portanto, se o Sporting chegar à final vai enfrentar no Futsal ou Benfica o Braga, o Braga já tem uma vitória na Luz, no One Ball está praticamente decidido o título para o Porto, vamos ver se, nas modalidades, temos alguma alegria, o ano passado só ganhámos no Futsal, tivemos a formação que ganhou, juvenis e iniciados na época passada, este ano, até na formação, estamos arredados de todos os títulos, o Júnior já acabaram, o Famalicom foi, penso, um justo campeão, juvenis e iniciados estamos praticamente arredados. Obrigado, Carlos, ao longo dos anos, eu já tinha alguma idade para ouvir os testemunhos ao longo de muitos anos e sempre ouvi dizer ao longo das temporadas, das épocas, que criticar a equipa aqui à frente, sempre, sistematicamente, e depois no final sempre dizer que fui um justo vencedor, isto de facto é um bocado demonstrativo do que é que são os nossos comentadores de televisão, porque de facto acho que há pouca honestidade na maneira como se comenta nestas televisões para essas televisões só. O Benfica, independentemente das críticas que possam ter, todos têm críticas, todos estão se sentindo críticas, o Benfica foi de facto um justo vencedor porque foi o mais regular de todos, foi o que assumiu mais poucos. Depois podemos dizer que teve colinho, não teve colinho, mas isso é uma questão de mais porque todos tiveram, todos não tiveram. Mas agora, e abandonando agora a questão do colinho, e do menos colinho e do futebol do Porto, Benfica e Sporting, vamos falar das nomeações, das convocatórias do treinador, do novo treinador, selecionador nacional, que tem uma grande alteração àquilo que era habitual. Foi buscar um rapaz de Boa Barão, então um tótico, mas que nunca ninguém ouviu falar, pelo menos nunca ouviu falar do tótico. Como é que vocês olham para Sérgio, que está escalado há muito tempo? Não, mas eu acho que queria dizer ao Carlos, realmente foi uma desigual, estamos os dois na mesma terra. E também queria dizer o seguinte, de facto, nas modalidades ditas amadoras, já falámos sobre isto, eu julgo que o Sporting tem vindo a mostrar que tem estaleca. Tem estaleca. Tem demonstrado isso em diversas modalidades. mas há um trabalho que já vem de trás, tirando o basquetebol, é um trabalho que vem muito de trás. Mas tem estaleca, ou seja, e eu compreendo, eu já disse isso, eu compreendo, e não gostaram de estar na pele do Carlos, que é de facto um sofredor eterno, tem muitas amigas e amigos que são Sportingistas, e conversámos muito do problema, digamos, estrutural, é um problema estrutural. O Sporting é um grande público e alguém tenta ignorar isso, eu não, eu acho que o Sporting... Acho que ninguém ignora. Não, há muita gente que tenta ignorar, e sobretudo os comentadores que acabaste de falar, que eu acho, de facto, envergonho qualquer pessoa que esteja a ouvir o Sportingistas. E existe o próprio propósito, ainda antes de falar nas dominações, vem o propósito do Bayern que tem sido ontem campeão. É que o Bayern de Munique, a semana passada, estava a redar o título, estava a redar o título, e ontem foi campeão. Ou seja, de facto, o futebol tem estas coisas boas, eu também pensava que o Dortmund iria ser o campeão, como é que ia perder, não é? Em casa. Em casa. Mas teve um empate, não era perder, mas estava a vitória. Mas foi esse, não é? Mas perdeu, e portanto, o Bayern foi, de facto, campeão. Era isso que o Porto queria, não era? Isso é como o Bayern. Mas o Porto não tem esta reca. Isso falta o Porto. Isso falta. Não tem isso. Ah, não tem. O Santa Clara não é o Hambúrguer. Eu sei. O Santa Clara não é o Porto, mas o Porto não tem isso. Vamos tentar o Hambúrguer, também. Há de continuar a caminhar muito com isso. Bom, relativamente às nomeações, a minha interesse é convocarem tantos jogadores para depois os mandar para casa. E isto tem sido assim ao longo dos tempos. Convoca-se de facto muitos jogadores, mas depois não lhes dão uma oportunidade nenhuma. Mas isso não tem a ver com criar o grupo sobre aqueles que estão pegados no grupo. mais valia a nossa federação portuguesa de futebol, está para a seleção nacional, como a direção do suporte, está para o suporte. É a mesma coisa. É rigorosamente a mesma coisa. De facto, faz coisas que nem o diabo lembra. e nós temos o vindo a assistir, eu tenho o vindo a assistir, convocam tanta gente, mas de facto, quatro guarda-redes, mas dois já vêm embora. Quer dizer, convocam sempre os mesmos dois, são aqueles dois e acabou. Ou três. Ou dois ou três, pá. E depois são os jogadores a mais, e alguns deles, de facto, nunca vão ter uma oportunidade. E é pena, pá, não precisávamos de 11 jogadores lá. O Fernando Santos rezava muito à Nossa Senhora do Fátima, mas de facto, todos nós, quem gosta de futebol, percebia que ele... O Anteira de Nossa Senhora da Carabate, não é? Carabate. Convocar tantos jogadores para depois não lhes dar oportunidade, de facto, eu não gostava de ser convocado, foi uma situação desta vez. Só para dizer que foi convocado, para ir à seleção e ir embora. Portanto, para mim, continua a ser rigorosamente a mesma coisa, vai-se buscar rigorosamente os mesmos jogadores, e se for buscar em um jogador novo... Os jogais de Totti e Gomes, não é? Os jogais de Totti e Gomes, que é para dizer, ah, vai buscar um jogador novo. Foi só para isso. Para justificar, para buscar qualquer coisa. Mas de facto... Mas o Pop ficou fora dos convocados. E o Nuno Santos. E o Nuno Santos. E ele justificando, que já tinha lugar, já tinha jogadores para os lugares que não aumentam o estado. Como é que tu olhas para isso? Com alguma perplexidade. Agora, também entendo que não é fácil estar na pele do selecionador. Porque, de facto, o Portugal tem um leque bastante alargado dos jogadores, que são potenciais selecionáveis. Tem muita qualidade. Portugal tem muita qualidade. Quer a jogar no campeonato nacional, quer a jogar nos melhores campeonatos da Europa. Inglaterra, Espanha, Espanha, Espanha agora, acho que até... Alemanha, estamos tendo na Alemanha. Na Alemanha também. Arábia Saudita. Itália, Itália, Itália. Espanha, nem sei se temos agora alguém selecionado que esteja no campeonato espanhol. Estava o Félix, saiu para o Chelsea. Não, não vejo. Acho que nem está assim, nenhum jogador atualmente em Espanha. Já tiveram, mas atualmente, acho que nem me recordo nenhum que esteja em Espanha. Mas, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, portanto, tem jogadores nas principais ligas europeias. Tirando Espanha, que eu não me recordo agora de nenhum jogador, o Félix saiu para o Chelsea. Portanto, não é fácil. Agora, por exemplo, há essa novidade, foi um jogador que eu nunca ouvi falar. Foi convocado pela primeira vez, sinceramente, nem sei a posição dele. Central. É central. e nós até estamos bem servidos de centrais. Sim, mas há jogadores que estão, Pepe, este é fim de linha. Preciso chamar alguém que... Este é fim de linha? Porquê que o outro? Calhar criar um espírito de transmissão de tarefas, digo eu. Atendendo à boa época, que quer o Nuno Santos, quer o Pote, fizeram, acho que mereciam ser chamados à seleção. Primeiramente, na asa esquerda, o Nuno Santos esteve vindo a fazer um trabalho muito meritório. Exatamente. O Guerreiro nem sempre tem sido o regular, digo eu. Fiquei... Pronto, um bocadinho perplexo, principalmente por esses dois, não é por serem do Sporting, mas, de facto, principalmente o Nuno Santos, acho que já merecia uma chamada à seleção. Eu quero saber, como é que tu vês a... digamos, esta convocatória, que, de facto, me diz o Sérgio, não foge muito àquilo que é a regularidade do passado, não é? Vamos lá ver. Em relação a uma convocatória, o selecionador tem o direito de escolher aquilo que é a sua aposiação. Mas nós queremos a nossa aposiação. E depois vai ser avaliado. É verdade que todos nós queremos que os jogadores todos dos nossos clubes jovem com outros na seleção. Eu não. Porque é que jogam os jogadores? Normalmente. Não. No seu clube não dá porque eles até nem querem jogar. eles até se põem fora. Já estão de fora? Ainda falta saber porquê. Não. Porque eles já estão de fora. Só convocatória para jogar. Falta saber porque é que o jogador se põe fora de jogar na seleção. Que é uma coisa, de facto, e estrondosa. Para que eu falo isso é um bocadinho. É convocar para não jogar? Não. 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 Um jogador, quando é convocado, é para jogar e eventualmente tem que demonstrar e mostrar ao selecionador que é capaz. O caso de um João Mário jogou do Rafa eram os jogadores de jogar. Como é que é possível jogou e marcou o golo. Como é que é possível porem-se de fora e dizerem sem dar uma explicação do que é que os leva a fazer isso. É estranho. Lá saberemos no tempo que o tempo é bom conselheiro e portanto lá saberemos no tempo porque é uma vergonha que um jogador se debita de não jogar na seleção. É uma vergonha. É vergonha para o jogador e vergonha para o clube a ter que presente. Mas mais vergonha é a minha opinião. Mas mais vergonha é naturalizar em portugueses os jogadores de jogar. Essa é outra questão. Isso é outra questão. Isso não tem nada comparável. Estamos a falar de uma coisa e não vamos falar de outra. E portanto essa é a minha opinião que é inacreditável como é que o jogador na véspera estava selecionado certamente o próprio selecionador hoje disse que ele estava selecionado e portanto é uma vergonha. em relação em relação ao Sérgio o selecionador tem direito de também dar a sua marca deixar o seu punho e ir buscar um jogador que ninguém se lembra dele. É um jogador que joga no Wolverhampton e portanto terá algum valor. Eu li hoje uma entrevista dele ou uma que vem no jornal O Jogo 2 não sei não é tão conhecido mas é um central é mais um é de facto é um número normal mas o resto eram os habituais e ser convocados normalmente já vem do Fernando Santos ser convocados para uma primeiro treino para uma primeira porque isto é só para um jogo estou a brincar 32 jogadores ou 30 e qualquer coisa aqui é normal isto não vejo nada e o treinador está a fazer um percurso que vamos ver ele vai ser avaliado no próximo no próximo no próximo no próximo ou seja tu falaste ainda uma coisa na questão dos dos nacionalizados mas dos que eu me lembro todos eles deram grandes contributos na seleção nacional não foi em causa o valor nunca pôs nem por aí em causa e alguns deles até sabem o hino que contrariamente é muito jogador não põe em causa o valor e a qualidade dos jogadores mas isso em minha opinião desinstitui aquilo que são outras transformações durante muitos anos que o Peral teve sempre os jogadores mas deixou de ter ainda agora nós temos um campeão de triplo salta há no caso e lançadores de peso mas o problema é que nós em Espanha em Espanha existe muitos está bem não quer dizer que eu concordo claro bem evidente Portugal nunca aproveitou desculpa lá a seleção de futsal de Italiá russa acho que era era tudo brasileiro por exemplo nunca aproveitou bem os seus atletas no atletismo e o que é a questão é a questão é igual mas por exemplo Portugal Portugal no tempo do Seleccio do Sportingista o Pereira o Muniz Pereira o Muniz Pereira ele preparou homens grandes homens para as competições europeias sim mas foi um caso raro digamos de dedicação um caso raro de dedicação e eram grandes atletas e temos depois atletas que apenas não foram campeões do mundo porque o cérebro deles não estava a se trabalhar a estrutura do Sporting não trabalhava digamos assim psicologicamente aqueles atletas uma média eram grandes atletas mas depois na hora H caldicaram nas competições o link era tudo uma questão mental foi campeão o link sim 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 mas era uma licença foi o Carlos foi a Rosa Mamed não Mamed não Mamed não porque o Mamed ia abaixo e os dois irmãos também eram grandes atletas e portanto aconteceu isto agora é evidente que nós hoje temos muitas medalhas de ouro e não sei o que mas temos como tem os franceses como tem o de Espanha mas isso eu diria eu diria que se nós temos tantos jogadores e agora acabámos de dizer que nós temos tantos tantos jogadores a escolha de facto é é farta estás a falar de uma coisa que às vezes fico perplexo porque nós agora tivemos o Flamarecão que foi o campeão de subjetivo e merecido mesmo merecidamente lá está qualquer campeão é merecido o campeão mas depois não sabemos aproveitar porque é que nós vamos buscar um miúdo ao Brasil com 18 anos e é jogador da primeira equipa de qualquer clube dos grandes e depois não vamos buscar os nossos miúdos mas vamos começar isso porque no primeiro programa que eu tive eu disse aqui que o problema mas o problema é que nas camadas jovens também já temos estrangeiros a jogar sim sim e o porto tem no esporte mas eu já disse muitos os angolanos e os cois não eram estrangeiros mas quem é que não não é a época não era a época não era não é estrangeiro não é a época não era o Jauro também não era e era preto foi à seleção do Jauro não tinha qualidade espera aí estamos a falar da seleção estamos a falar então vamos conversar não não estamos a falar de jogadores não 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 estamos a dizer que os jogadores e é verdade já estou a dizer que os jogadores o Jauro uma vez foi à seleção ok mas não é isso que estamos a falar estão muitos jogadores de facto agora é assim o Benfica teve uma equipa uma equipa vencedora da Eucelique o Porto teve uma equipa da Eucelique o Sporting teve quase lá a chegar o Sporting teve quase lá a chegar teve lá a chegar e quer dizer depois chegávamos ao vamos ao o que importa vamos ao que importa que é o negócio e não temos jogadores não temos jogadores para as equipas vamos ser claros e eu estou à vontade para dizer isto porque também fui dirigente do Porto o Benfica não tinha estrangeiros que o Solazar não deixava o problema do futebol o problema do futebol é um bom negócio sim sim o problema do futebol é um bom negócio e dá mais dinheiro e dá mais dinheiro dá mais comissões e um jogador de fora falha ou que falha dá mais dinheiro do que pôr um jogador da fábrica da escola porque esse não dá comissões esse ascende por natureza é bom mas a comissão é zero e portanto os dirigentes do futebol achados etc e por aí fora não ganham dinheiro e portanto nós temos que compreender que para dar dinheiro é preciso que se comprem jogadores lá fora mesmo que o caso do Benfica comprou um jogador com 20 mil ainda por 100 comprou 20 mil hoje ainda por 100 agora é só a questão de ver as comissões sejam 5 sejam 10 sejam 8 seja o que for deu dinheiro se forem buscar jogadores que são da escola da chamada escola e eles não dão dinheiro a ganhar são grandes jogadores nós queremos que eles joguem sejam mais não é verdade isso é como não é verdade não é verdade isso deve dar mais porque é mais valer porque não tem preço não é verdade o Bernardo Silva vendeu por 15 milhões o Bernardo Silva que foi vendido por 15 milhões foi de borla pois já está pois pois o Bernardo Silva que era da escola foi vendido de borla não é só o Sporting vem de borla nem o Porto o Benfica também vem de borla não é de borla e o Bernardo Silva foi de borla não vendeu de borla desculpa foi de borla mas o preço porque vendeu é tudo lucro não tem que descontar não dá comissão desculpa qual comissão não tem comissão é isso que eu quero dizer mas qual comissão houveram vários mas isso foi do 15 milhões mas isso não dá comissão era a escola era a escola mas isso não dá comissão mas qual comissão o que é comissão ou seja a gente não está em relação porque ele dá comissão porque normalmente sabes que agora já com 15 anos já tem um agente já ele tem a comissão comissão de quê? tem a comissão da transação da transação comercial do juramento de direitos comissão de quê? comissão é do agente comissão é do agente tem razão numa coisa quer dizer é que de facto quando se vai buscar um jogador ao Brasil com 18 anos vai-se buscar porque vai ali um potencial negócio e esse jogador foi comprado para ser vendido é nós temos jogadores comprados para ser vendidos é um negócio é um negócio é um negócio e o que está a passar infelizmente no futebol é isso e não venho como não é verdade isso não porque tem os jogadores todos que aparecem no Benfica e no Porto todos os jogadores estão a aparecer agora como é que aparece este miúdo agora o que apareceu agora no Benfica já está para vender já estão a dar-lhe o valor chegou dois jogos alguma vez ou seja no Benfica ainda não estão a jogar já o estão a vender já estão a avaliar o preço e é 100 milhões é o preço logo para vender mas isso é um negócio do Benfica é um negócio do Benfica é um negócio nos outros no Sporting no Porto essa situação não se tem passado o Vitinha vou lhe dizer uma coisa o Vitinha que é um exemplo de um jogador formado no clube que foi formado o Vitinha esteve emprestado o Vitinha não entrou logo na equipe não não entrou quando entrou já estava preparado para entrar o Vitinha mas ele teve uma cláusula de rescisão de uma cláusula de renda de 20 milhões e não acionou o Ramo já está no Abel do Ano porque foi vendido 40 milhões regressou 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 para o negócio regressou para o negócio não foi isso eles tinham um ano em Inglaterra e eles não fizeram não fizeram não fizeram acionar a cláusula de 20 milhões e ele veio para o Porto de Apeca ao Mário mas teve uma informação no outro lado no Benfica não tem direito o avançado do Benfica já está vendido há seis meses por 100 milhões por 70 vamos ver é um leitor que vai demorar é? é de admirar é de admirar porque de facto os que venderam por 100 milhões são flops completos mas ganharam são flops mas estão a ganhar e o Benfica também ganhou eu estou à vontade porque foi comigo enquanto dirigente foi comigo a venda do deck ao futebol pelo Porto sabe quanto é que o deck foi vendido não sabe? eu não não me lembro foi há muito tempo um milhão de pontos um milhão agora não era em euros era um milhão de pontos cinco milhões de euros e o mais engraçado é que o que foi vendido era às quatro horas da manhã porque às três acabou o rinão de direcção e eu estava lá portanto não soube nada no dia seguinte eu li no jornal por acaso também trabalhava no jornal e o meu jornal não trouxe-nos a bola já trazia vendido pelo Solgueiros pelo Solgueiros pelo Solgueiros eu estou a dizer que ele foi vendido por um milhão de pontos o Solgueiros não recebeu um tostão era do Benfica era do Solgueiros do Alberca foi o Solgueiros que o vendeu portanto isso olha era um caso eu digo à vontade porque já ouvi-se isto até me agrediram na altura que eu o disse isto era um caso de polícia mas infelizmente não foi e este era um caso de polícia porque se se vendeu um jogador a empresa que o Benfica nesse caso do Solgueiros devia ter recebido um dinheiro nem quanto mais fosse a comissão não é? tinha que receber algum e portanto não entrou nos cofres do Solgueiros um tostão e deu o Vinhas que ganhou algum com o Vinhas o Vinhas veio ao Porto ele foi conta de lança conta de lança ele marcou um gol e perdeu o campeonato conta de lança bons de goços para não pensar bons de goços era do Vieira é o nosso clube nem falem do Deco porque é o negócio mais sujo do Vieira e do Benfica e do Alberca e do Quinta Costa que era não o Pinta Costa comprou e pagou a quem tinha que pagar pagou pagou tinha que pagar pagou alguém está a reclamar a dívida ninguém ninguém pois isto é sempre um prazer estar com você e se não houver uma pequena discussão isso não é programa muito obrigado pela vossa presença e agradeço imenso e para a semana estaremos cá para falar dos jogos da seleção e antever um pouco o que será a Taça de Portugal é o que eu estou a dizer é o que eu estou a dizer agradecer a Casa de Armida por nos ter recebido da maneira tão simpática como foi aliás faço juros àquilo que eles apresentam como um vinho muito bom que é agradável eu também já estou a falar pelo certo que eu estou a ver se calhar é do vinho feito do vinho porque tenho aqui um vinho que é muito agradável e é tudo bom agradeço imenso a vossa presença no nosso programa ao Sérgio ao Joaquim e ao Carlos até para a semana foi bom o assento o assento o assento de nascimento aqui do embalagem o pai ao pinto da costa amanhã o vinho ao banhinha é bonito é bonito é assim senhor é melhor é melhor é melhor é melhor é melhor que foi que foi que foi que foi que foi que foi tchau temos um novo visitante na média canal sportinguista sportinguista Porto, porto, porto. Porto, porto.